Tinga, bom passe para o Robson, Robson dominou, girou, golaço! Gol do Fortaleza! Um golaço numa batida com o GPS do Robson, joga a luva, goleirão, ô Cássio, deu para chegar não, é? Vem Igor, manda a bola para o Iago, Iago para o Robson, pode pintar o chute, gol do Fortaleza! Aí o cruzamento, gol do Fortaleza! Vão sendo lançados pelo Voivoda, Crispim cruzou na área, Robson, gol do Fortaleza! Vem com o David, já tocou com o Robson, eles sabem o que faz com a bola, a combinação foi feita, David e Robson insistiu, de longe, bateu cruzado, voltou o rebote, olha o gol! Fala! Gol! Fala! 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 Pode ser quem interpretou que era Olha o cruzamento Olha o gol, apitou GOOOOOOOL Na base da habilidade Por dentro, bate pro gol Soltou o Everton pra fazer GOOOOOOOL A cabeça do Quinteiro A bola acaba sobrando com o Robson Puxa mais um ataque, Robson Na frente pro Pikachu Grande área dominou Linha de fundo, Pikachu dominou Faz o cruzamento, é pro Robson de cabeça Espalmou o goleiro, a bola entrou GOOOOOOOL 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 10 minutos no tempo Matheus levantou, subiu, toque de cabeça GOOOOOOOL GOOOOOOOL 3 4 書 2 1 3 4 4 EDITS Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. E aí 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 E aí